Olá, o HF Notícias já está no ar e no programa de hoje vamos falar sobre um estudo da Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, que analisou a produção da batata, cebola e tomate na capital federal e também no entorno do DF. E quem vai falar sobre a pesquisa, oportunidades e desafios enfrentados pelos produtores rurais no cultivo dessas hortaliças é Rafael Bueno, superintendente da Conab do DF. Olá, seja muito bem-vindo ao HF Notícias, Rafael. Muito obrigado, obrigado pela oportunidade. Prazer é todo nosso. Rafael, então, essa foi a primeira vez que a Conab estudou hortaliças nessa região chamada de RID, região integrada de desenvolvimento do DF em torno. O estudo da companhia conseguiu identificar a dinâmica da produção nessas regiões? Eu gostaria que você iniciasse o nosso bate-papo falando da metodologia e importância da pesquisa de campo. Então, Simone, a Conab, ela já trabalha, né, há muitos anos com a parte da pesquisa de grãos em campo, né? E durante as nossas observações, as nossas visitas para o levantamento de safras, nós começamos a nos deparar com um cenário um pouco diferente do que nós estamos acostumados a ter, né? E isso dentro de uma progressão. Começamos a observar que áreas que eram destinadas ali ao plantio da segunda safra, ou safra de verão para grãos, né? No caso de milho, do feijão, começou a aparecer a batata, a cebola, o tomate rasteiro, né? E nós começamos também a observar que outras áreas, né, sequeiro, começaram a receber produção principalmente de tomate na época da seca em uma parte dela, né? O sistema de irrigação aí por gotejamento, enfim, um sistema um pouco mais diferenciado do que aqueles utilizados nas áreas irrigadas para grãos. Bom, a Conab, ela tem também um outro programa, que é o Proorte, e nós fazemos o levantamento da comercialização dos hortifruti grangeiros nas ceasas do Brasil todo, né? E nós temos o preço de referência. Mas nós observamos que havia uma lacuna, né? Não só da parte da comercialização, mas também para entender um pouco mais sobre a questão de produção. Em cima disso, a Conab, ela desenvolveu uma metodologia, buscou os produtores, fomos a campo, levantar essas informações. Então, baseado na nossa área de adoação aqui, que é o Distrito Federal e o entorno, foram selecionados os municípios que têm maior produção agrícola, maior representatividade. Em cima disso, nós contactamos nossa rede de informante e começamos a visitar os produtores, né? Foram mais de 90 produtores visitados em 12 municípios da RID, sendo alguns de Goiás e também de Minas Gerais, além do próprio Distrito Federal. Então, foi observado um volume expressivo de hortaliças nessas regiões aí que você citou. E o que fez os produtores escolherem a batata, cebola, tomate, diversificar o cultivo? Então, essa foi uma das perguntas que nós fizemos aos produtores, né? Justamente para saber qual que era o motivo, o porquê da escolha. E o interessante é porque foram diversos pontos levantados, né? Que vão desde a oportunidade de negócio, uma vez que é... e aí a gente precisa trabalhar de uma maneira separada e singular entre as culturas. Quando a gente fala da questão do tomate, a gente observa que a maioria das propriedades, das áreas plantadas, são propriedades dos próprios agricultores, né? Então, ela entra ali com realmente uma oportunidade de negócio, a maioria deles sendo já produtores de hortaliça e só fazendo uma agregação. Quando a gente pega para o cenário da batata e da cebola, que aí elas ocupam a maior área destinada a pivô, de pivô central, né? Que seriam destinados ali às grandes culturas, aí nós temos uma característica um pouco diferente da do tomate. Por quê? Ah, no caso da batata, você tem muita questão fitossanitária, né? De você continuar com a mesma cultura, na mesma área, problema com ácaro, problema com nematóide, enfim. E quando você tem o cultivo de grãos, você tem a quebra da continuidade do ciclo de muitas doenças, né? E a batata, ela entra num solo com uma sanidade muito boa. Então, esse era um ponto importante que os produtores, eles observam. A outra questão é o custo do investimento no sistema de irrigação, né? O pivô central aí tem um custo elevado e a oportunidade de você entrar com uma cultura com valor agregado maior, você também diminui o seu custo de implantação e o custo imobilizado ali com aquele sistema de irrigação, né? E aí vem outro ponto importante também que nós conseguimos detectar no estudo, é que quando se trata de batata, quase a sua totalidade de área plantada, ela é arrendada. Então, o produtor, o proprietário daquela terra que é habituado ali ao cultivo da soja, do milho, do feijão, ele não tem um despêndio com gasto de maquinário específico para o cultivo daquela cultura, uma vez que ele arrenda a terra para que outras empresas possam fazer o cultivo. Quando a gente vê já a questão da cebola, nós observamos um pouquinho de diferença. Quase a metade desses produtores, eles também são produtores de grãos e eles mesmo fazem o cultivo em parceria com essas empresas, né? Mas em ambos os casos tem muita questão da sanidade. Um outro ponto importante também é se destacar dentro da questão da escolha, então não é só a questão da sanidade, oportunidade de negócio e também a uma redução, a busca pela redução do custo imobilizado do sistema de irrigação, mas também a logística, né? O Distrito Federal, ele está ali praticamente equidistante das principais regiões consumidoras aí do país, se a gente pegar aí o eixo sudeste e também o eixo nordeste, sendo que o Distrito Federal, ele é um dos grandes responsáveis pelo abastecimento de alimentos, principalmente hortaliças, para a região nordeste. Então é uma série de fatores que levam, de fato, a esses produtores a buscarem essas culturas como uma alternativa na geração de renda de suas propriedades. rafael, antes da gente falar mais sobre a logística nessas regiões, eu queria saber o período que foi analisado, né? Essas culturas, né? E das três culturas, quantas toneladas foram produzidas? Então, esse estudo, ele foi realizado no final do ano de 2019, foi o período que nós fizemos as nossas incursões de campo. Ao longo de 2020, nós fizemos tratamento de dados, algumas correções de eixo dentro do trabalho, e aí foi muito afetado o desenvolvimento por conta da pandemia. Mas ele reflete muito a realidade que está se empregada dentro da nossa região, nós observamos nessa mudança de ano de 2019 para 2020, não estamos observando uma grande alteração do cenário que foi detectado naquele momento, né? No final do ano de 2019, mais especificamente no mês de dezembro, quando nós praticamos nossas incursões de campo, né? Em relação às produções, quando a gente fala aí de batata, nós estamos falando aí em algo superior a 200 mil toneladas de batata produzida na nossa região. Quando a gente fala de cebola, esse número, ele vai para algo aí em torno de 175 mil toneladas, né? E o tomate, ele vem, obviamente, numa expressão muito maior, é de 422 mil toneladas aí do fruto, né? Então, são volumes bastante expressivos. Quando a gente pega, por exemplo, a participação da produção da cebola no cenário nacional, nós estamos falando que nossa região, esses 12 municípios, mais o Distrito Federal, são responsáveis por 11% da produção de cebola nacional. Quando a gente fala aí do tomate, nós estamos falando de algo em torno aí de 12% da produção nacional, apenas concentrado nesses 12 pontos, mais o Distrito Federal, né? A batata vem um pouquinho menos, algo em torno de 9%, mas com uma relevância muito grande por conta do ponto de comercialização, né? Quais são os locais de abastecimento? Então, em termos de logística, o fato da região integrada de desenvolvimento do DF em torno, estar estrategicamente no centro do país e facilitar, assim, o escoamento da produção agrícola, esse foi um fator que contribuiu na região, tem, aqui próximo, né? Tem duas ceasas, né? A de Brasília e a de Goiânia, que facilitam esse processo, não é? Justamente. Quando a gente fala de logística, é importante que a gente tenha uma visão macro, não apenas das rotas de escoamento, as quais seriam as rodovias, e o Distrito Federal, ele é extremamente favorecido, né? Então, aqui nós temos a ligação dos eixos das BRs, desde 010 até a 080, né? Então, nós temos aí a ligação com todas as regiões do país, temos uma ceasa muito forte dentro do Distrito Federal, que faz a ligação e também colabora com o abastecimento, principalmente das regiões norte e nordeste do país. Um outro eixo consumidor muito importante, e dentro desse trabalho, em especial tomate de mesa, nós detectamos que boa parte dessa produção, ela vai também para o ceasa de Goiânia, né? Mas um ponto que é bem peculiar e bem interessante de se analisar, quando a gente fez o levantamento dos dados, é o fato de boa parte da produção de cebola e da batata, e uma certa quantidade também desse tomate, principalmente o de mesa, óbvio, é destinado à região norte e nordeste do país, né? Então, nós temos essa vantagem em relação a outras regiões produtoras, que é estarmos mais próximos e ter um eixo de ligação muito propício com a região nordeste, por meio da BR-020, e também pela BR-153, chegando até a região norte do país, né? Entrando ali pelo Tocantins. E isso favorece para os nossos produtores entrarem nesse mercado, que é um mercado também consumidor bem importante, e que gera uma outra oportunidade de negócio, não só apenas o abastecimento local, no caso da batata e da cebola, mas também da região nordeste. Quando a gente olha já a cadeia do tomate, é importante a gente salientar que do volume do tomate produzido, 70% dessas mais de 420 mil toneladas produzidas, são destinadas à indústria de processamento de tomate, então ela vai virar molho, ketchup, enfim, uma série de derivados. E aqui na nossa região, nós temos uma presença de mais, de mais não, nós temos oito indústrias que compõem esse cenário, que trabalham com isso. E observamos também no trabalho que indústrias do estado de São Paulo, indústrias de processamento de tomate, têm buscado produto na nossa região para fazer esse esmagamento. Então, é importante salientar, porque não é só a produção do tomate de mesa, né, voltada ao consumidor final, mas muito mais a industrialização desse produto, e isso para a nossa região é muito importante, porque você, além de agregar valor ao produto, você está fazendo também geração de emprego E a rede DF está localizada nas regiões hidrográficas Paraná e São Francisco, né, que concentram 42,1% e 29,5% da área equipada com pivôs centrais no Brasil. Das cidades do DF e em torno, quais detêm a maior área equipada, nesse caso, com esses equipamentos de irrigação do país? Então, quando a gente pega aí os municípios da RIDE, mais o Distrito Federal, é indiscutível que a gente já direcione ali para a região da bacia do Rio São Marcos, né, ela está localizada ali na divisa entre os municípios de Cristalina, Unaí, chegando até Paracatu, mas desses municípios o que nós observamos o maior perímetro irrigado é o município de Unaí. O município de Unaí, ele tem aí algo em torno de 66 mil hectares de pivô central instalado, de área irrigada por pivô central, e é um dos municípios com maior relevância dentro da produção de grãos aqui na nossa região. O fato de termos ali a presença de uma área irrigada bastante pujante, principalmente por pivô central, como já havia dito, isso vem a colaborar com também o crescimento e desenvolvimento dessas culturas, da batata e da cebola, em especial, nessas regiões, como uma alternativa também ao cultivo de grãos. Então, o fato de termos posicionado nessa região aí, vamos dizer, ao sul da RIDE, ela favorece bastante e também ali nós temos uma rota de escoamento para abastecimento da região sudeste. Agora, Rafael, a diversificação das culturas de ciclos curtos, né, como o estudo revelou, também mostra que a rotatividade é uma forma para o melhor aproveitamento da área? Com certeza, Simone. Aí, do ponto de vista agronômico, nós não podemos descuidar desse fator, né, quando se pensa em profissionalismo, em crescimento de produção, de produtividade, algo que não pode ser deixado de lado é a questão da rotação da cultura, é a quebra do ciclo de doenças e de patógenos. Essas culturas, elas são beneficiadas, como já havia dito, pela cultura dos grãos, né, uma vez que há essa quebra desse ciclo, mas também a cultura dos grãos, ela é beneficiada, né, a gente sabe que cada cultura tem uma especificidade aí na retirada de nutrientes do solo, de exigências, e também favorecendo aí, no caso dos tubérculos, a batata, também pegando a questão aí da cebola, a descompactação de uma camada ali do solo. Então, há um favorecimento entre todas essas culturas, né, entre si. Quando a gente pega a cultura do tomate rasteiro, também a gente tem observado aí a introdução do milho, anteriormente como quebra e quebra desse ciclo de patógenos e também a rotação de cultura. E quando, especificamente, nós olhamos para a produção de tomate de mesa, que é concentrado principalmente em produtores de menor porte de propriedade, né, muito mais voltado à agricultura familiar, enfim, nós temos aí uma rotação com outras hortaliças, né, com a cenoura, com a beterraba, enfim, outras hortaliças que, dentro desse leque, vão favorecer, sim, esse aumento de produtividade. E vale ressaltar que o Distrito Federal, ele é um recordista de produtividade, né, quando a gente olha aí o cenário de grãos, enfim, nós vemos que nós temos as maiores médias do país. Isso mostra o profissionalismo do produtor rural do Distrito Federal e do entorno. Rafael, aproveitando esse teu gancho, o setor de hortaliças do DF, ele movimenta cerca de 185 milhões por ano, se eu não me engano, e são os agricultores familiares que impulsionam, né, também podemos citar a geração de empregos, ou seja, o setor é muito importante para a atividade econômica no DF. As hortaliças têm apresentado, então, um fortalecimento para os municípios que compõem a RID? Sim, sim. A nossa região, quando a gente pega especificamente aí o tomate, né, dentro desse estudo realizado pela Conag, a gente vê uma grande participação no número de produtores familiares, né. Não é a maioria do volume produzido, porque nós temos aí grandes produtores de tomate, voltados principalmente para a indústria, mas quando a gente pega aí um número de produtores, em número de propriedades, as pequenas propriedades, elas se destacam dentro do cenário, voltado principalmente para a produção de tomate de mesa e tomates da categoria grape, enfim, tomates ali para petisco. Essa produção, ela é pautada principalmente pela agricultura familiar, então ela entra também como um ponto importante na geração de renda e emprego dessa atividade, e não é o simples fato, né, da gente falar ali que é uma agricultura familiar, a gente pensa que essa atividade é tocada apenas pela família, nós temos vários casos aqui de agricultores familiares, que tem aí um, dois, três, quatro, até dez empregados trabalhando com eles nas propriedades, com uma tecnologia muito avançada, fazendo cultivo protegido, trabalhando com variedades produtivas, insumos de ponta, tecnologia de tratamento fitossanitário, também dos mais avançados níveis, assistência técnica, enfim, a busca pela produtividade, a busca realmente pelo rendimento e geração de renda nas propriedades aqui, ele é muito grande, essa é uma característica do Distrito Federal, mas que nós temos passado a observar também em municípios do entorno, né, pelo fato do Distrito Federal ter uma limitação para a expansão de área agrícola, né, uma vez que o território é pequeno, nós observamos muitos produtores, também de hortaliças, migrando para áreas do entorno, né, e o mesmo profissionalismo que eles têm aqui no Distrito Federal, visto que são pequenas propriedades e com custo elevado, nós observamos também sendo replicados na nossa região. E isso aí, com certeza, é uma grande vantagem, não só do ponto de vista regional, mas como de um ponto de vista nacional, garantindo aí o abastecimento, principalmente aí, dessas culturas que nós estamos trabalhando nesse momento. Como você já citou um pouquinho, no estudo também foi observada, né, a adoção de boas práticas na colheita e na pós-colheita pelos produtores, prática que também ajudou nessa produtividade. Nesse caso, quais seriam as práticas adotadas? É, eu vejo assim, das principais práticas, né, que foram verificadas, a rotação de cultura, essa aí realmente é a principal, né, a gente sabe que o uso de defensivos, ele é importante, dentro da quebra, mitigação, redução aí da incidência de patógenos, doenças, mas quando a gente observa o emprego, principalmente da rotação da cultura, de culturas, a gente tem aí benefícios ímpares, né, e com uma redução de custo bastante significativa. Um fato interessante dentro desse trabalho que mostra também a preocupação dos produtores, em especial da cultura do tomate, uma cultura bastante sensível a ataques de patógenos e pragas, é, cerca de 10% desses produtores são produtores de orgânicos, né, e orgânico a gente sabe que tem uma série de limitações, a gente precisa ter um cuidado um pouco maior ali com a cultura, com o emprego de alternativa e de ações, né, as boas práticas, pra que nós tenhamos aí uma cultura, os frutos lá no final, né, com uma qualidade sanitária muito boa, uma qualidade visual muito boa, um sabor muito bom, e que ele agrade, obviamente, seja adquirido ali pelo consumidor final, né, Então, são todas ações aí que são adotadas por esses produtores na busca de uma melhor qualidade, e, obviamente, isso aí é fruto tanto do profissionalismo desse agricultor, quanto também do acesso à assistência técnica, e aqui na nossa região nós temos aí uma assistência técnica de qualidade, capacitada pra atender esse mercado, esse público. E os produtores que foram entrevistados e que ajudaram nessa pesquisa sobre a dinâmica da produção na região, como eles receberam essa proposta? Simone, foi uma recepção muito boa, uma recepção bem além do que nós esperávamos, uma receptividade, assim, uma entrega de informação de um nível muito bom, o qual nos permitiu fazer um estudo amplo, ter uma boa radiografia, uma boa identificação do cenário que está se colocando, né. Nós não tínhamos ainda esse trabalho mais aprofundado na parte de produção com os produtores de HF, né, a Conab, ela tem essa expertise com os produtores de grãos, e também na parte de apoio a comercialização da agricultura familiar, que muitas vezes é voltado também ao hortifruti, né. Mas quando nós começamos a trabalhar com os grandes produtores de hortaliças, né, notadamente aí a cebola e a batata, que são um público diferente do que a gente trabalhava, nós tivemos uma excelente surpresa que foi essa receptividade. E mais do que isso, né, o papel da Conab dentro desse trabalho, dentro do papel governamental, é fazer essa identificação de como está o cenário de produção, qual é o andamento, o que o produtor está pensando, como ele está tocando, para que nós, de posse dessas informações, possamos entregá-las tanto ao governo federal, governo local, ao governo estadual, bem como a iniciativa privada, para que a gente busque as correções de eixo onde tem a carência, tem a dificuldade, ainda há o entrave dentro desse sistema de produção, ou mesmo da comercialização, né. Então, os produtores entenderam que seria benéfico para eles o fornecimento desses dados, dessas informações, e é isso que nós estamos buscando, ter políticas públicas mais assertivas e também auxiliar a iniciativa privada na tomada de decisão, para que elas sejam mais assertivas e mais rentáveis aos produtores. Rafael, infelizmente, o nosso tempo já está esgotando suas considerações finais, rapidamente, e desde já já queria agradecer a sua participação aqui no programa. Muito obrigada, Rafael Bueno, superintendente da Conab do DF e em torno. Só para complementar a nossa fala, hoje, dentro desse trabalho, nós detectamos dois pontos muito importantes e já seguem aí para uma discussão dentro do desenvolvimento da política pública, né. Quando nós conversamos com os produtores quais seriam os principais entraves, eles colocaram aí que mais da metade dos produtores citaram a falta de assistência técnica para comercialização, né. Então, esse é um ponto ainda que nós precisamos trabalhar bem e o produtor, ele sabe produzir, mas ainda tem muita dificuldade de saber vender o seu produto, né. Não é simplesmente ter o local de venda, apesar desse também ser um ponto colocado. Mas é saber vender, saber precificar o seu produto, saber trabalhar esse produto no mercado, posicioná-lo no mercado e com certeza esse vai ser, vai ter um olhar especial do governo para que a gente possa, de fato, reduzir e mitigar aí essa falha, essa lacuna apontada pelos produtores, né. No mais, é agradecer a oportunidade de colocar aí e levar aos produtores conhecimento desse trabalho e convidá-los a acessar o site da Conab, baixar o programa Compendium, Compendium na íntegra, ter um conhecimento desse trabalho mais aprofundado e nós nos colocamos à disposição para também tirar dúvidas e também levar mais informação ao homem do campo. E esse foi o HF Notícias. Muito obrigada pela sua companhia. Continue agora com a programação do Agro Mais, canal dedicado ao agronegócio, 24 horas. Tchau, tchau e até uma próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí